Então vem, então vem, vem só É o CL no beat, é o crime Vem pra fluindo, deixa acontecer Apagar a luz, até amanhecer Vai ficar marcada, toda apaixonada Vai falar pra amiga que tá gama da neutralha Vai falar pra amiga que tá gama da neutralha O bagulho flui, ela pediu pra apagar a luz O bagulho flui, ela pediu pra apagar a luz E nós deitamos nós, nós levantamos nós E nós deitamos nós, e nós levantamos nós E nós levantamos, e nós deitamos nós E nós deitamos, e nós deitamos Pela tampa lá Te imaginando peladinha, com barbinha Sonho dos batidos é como a pica de batia E ela dá prazer, e ela dá prazer, e eu Que tu adora, ser tão descriado Que não faz assim, senta em mim Ah, ah, não senta em mim Eu vou matar peles na alta, quando acha que eu tô iludido Eu demócio contra isso, é normal Tipo o momento, eu botei pro bar É que eu tava com saudade, de dinheiro, né? Ele é um pobre, isso aqui é de bi deus Eu fiz uma rétua com cara de tela, passa no laruminense Tu é amiga da nariz, ela é tudo que eu peço Exato que eu vindo por toda a vida E me preparo pra mim, mas eu só te pula Pula, 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 pula C.L. no beats Peso no toneladas Hum, eu gosto Não tá fluindo, deixa acontecer Apagar a luz, até amanhecer Vai ficar marcada, toda apaixonada Vai falar pra amiga que tá gama da notralha Vai falar pra amiga que tá gama da notralha O bagulho fluir, ela pediu pra pagar a luz O bagulho fluir, ela pediu pra pagar a luz E nos deitamos nos, nos levantamos nos E nos deitamos nos E levantamos o solo E nos deitamos nos, nos deitamos nos E nos deitamos, pela tampalada Te imaginando peladinha, cantando a minha Sonho dos batidos é como uma puta de bacia Lá eu tô te bem, lá eu tô te fazendo entre Que tu adora, cê tá descriado, tu não faz assim Senta em mim, não senta em mim Eu vou matar feliz na tal, quando acha que eu tô iludido Eu demonstro contrário, tu é anormal, tipo o momento Eu vou dar pro barco, que eu tava com saudade A gente era o NRD, bom que ninguém me deu certo Eu vi marreto com a cara de tela, passa me olhando e tem disfarce Tua amigada atrás, ela é tudo que eu peço Exato que eu vi do futuro, me dá, tá, 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 tá De pula, 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 pula DL no beats, peso não tonelada Hum, eu gosto